Fala pessoal, o Silveira aqui chegando com mais um vídeo para o canal Silveira Cartões. Galera, e hoje eu vou falar a respeito de um cartão de crédito que está muito top e no final vou deixar uma dica para você estar conseguindo aumento de limite em menos de 24 horas, tá bom? Pois é galera, nesse mês de outubro várias e várias empresas, vários bancos, várias fintechs estão começando a liberar cartões de crédito e também o aumento de limite por conta desse período do ano onde é uma época que os clientes gostam de comprar bastante, já se aproximando aí do final do ano. E dessa forma, estou falando aqui especificamente da Porto Seguro Bank, que aumentou o limite de um cliente. Lembrando que esse print estava lá em um dos grupos de WhatsApp, no qual eu participo e a galera estava comentando a respeito desse limite, tá bom? Sem enrolação, indo direto ao ponto, está aí na tela para você a notificação que fala o seguinte. Porto Bank, você tem um novo limite disponível. Seu cartão Porto Bank Mastercard Gold tem um novo limite aprovado de R$16.000. O limite aprovado estará disponível para uso somente quando você ajustar pelo aplicativo, ok? Então está aí galera, esse baita aumento de limite no cartão da Porto Seguro. Não sei exatamente o quanto esse cliente tinha disponível de limite, não sei se era R$1.000 e pouco, era R$5.000. Mas ele conseguiu aí esse aumentaço para R$16.000 de limite no cartão da Porto Seguro Bank. Então, deixa aí seu like porque agora eu vou te falar o grande macete da Porto Seguro, tá? Se você é um cliente de Porto Seguro que costuma utilizar seu cartão com frequência e pagar as faturas rigorosamente em dias, então você pode estar conseguindo o aumento de limite temporário junto a Porto Seguro para fazer aquela compra aí específica, né? No final de ano. De repente você quer comprar um objeto de alto valor, então você pode solicitar junto a WhatsApp ou a Central 0800 da Porto Seguro o aumento de limite temporário, né? Que durar em torno de 24 a 48 horas, né? Esse limite temporário para você utilizar nas suas compras de urgência. E a outra dica importante é que se você utilizar esse limite temporário e pagar em dia, você pode, após 60 ou 90 dias, solicitar o aumento definitivo no seu cartão de crédito da Porto Seguro. E eu te garanto que a possibilidade de aumento de limite é muito alta, tá? Então, usando seu cartão direitinho aí, você pode sim conseguir o aumento de limite temporário e, claro, né? O aumento de limite definitivo pela Porto Bank. E se você já fez esse procedimento e conseguiu o aumento de limite, deixe aqui nos comentários qual foi o valor liberado para você. Qualquer dúvida, deixe nos comentários e não se esqueça de fazer parte do nosso grupo de WhatsApp de forma totalmente gratuita, ok? O link vai estar no primeiro comentário fixado. Um forte abraço e a gente se encontra no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí